Vamos então a mais uma luta de MMA Amador, trazendo para o canto Azul, Sábio! E para o canto Vermelho, Álvaro! Vamos então, senhores e senhores, ao avanço oficial dos lutadores, que tem no canto Azul da Academia Fogão Combat 5, da cidade de Rio Negrinho, 1 metro e 63 de altura, 20 anos, Sábio! Sidney D. Jesus! E no canto Vermelho, seu aniversário da Academia Peletim, da cidade de Penha, com 1 metro e 62 de altura, 22 anos, Alan Santos Vipi Rampi! Árbito Sopral, Tejoma Borges! Aplausos 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 Boa! Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito! Perfeito! Joelhada do corpo! Perfeito, perfeito, perfeito! Isso... Isso, isso... Música 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 Obrigado. Obrigado. 1, 2, 3, 2, 2, 1! Olha lá, olha lá, repara na barca, repara na barca A gente vai pegar o seu lado, repara na barca, repara na barca – Vamos lá por isso! – Isso! Vamos. Vamos embaixo e de cima, os dois, vamos embaixo e em cima! Vamos! – E está se sentindo! – Vamos, vamos lá! 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 Senhoras e senhores, é o anúncio oficial do vencedor, que no terceiro round, 47 segundos, por nocaute técnico, é Alan Santos Ripley Ripley!